O que é que você conhece? Porque no dia de hoje estamos celebrando a aparição de Nidya Lila Prorista Vishnupata Dasutra Sotashri Shirmata Bhaktivedanta Srilila Parman Goswami Maharaj E simultaneamente a desaparição de Nidya Lila Prorista Vishnupata Então hoje um dia muito especial na minha vida espiritual porque hoje é o desaparimento de Shirmata Bhaktivedanta Srilila Parman Goswami Maharaj e o aparecimento de Nidya Lila Parman Goswami Maharaj No Shastra descreve-se como avirbhava e tirobhava, aparecimento e desaparecimento. Tente entender que Guru e Vaishnava estão sempre conosco. Então o exemplo é o Sol ele está sempre nasce e dá bênçãos pelos seus raios. Mais de acordo com o nosso ângulo de visão nós dizemos... Como sai da aposta do Sol? O Sol ele está sempre dando os seus raios e a luz para todos. O Sol ele está sempre dando os seus raios e a luz para todos. em algum lugar. De acordo com o nosso ângulo de visão nós dizemos... O Sol nasce e o Sol se põe. Da mesma forma Guru e Vaishnavas eles estão sempre conosco. Então aqueles que são Vaishnavas da mais alta classe eles realizam que o Guru está sempre conosco. E eles estão chamando Viraha e Milam. Viraha significa separação e Milam significa separação e o encontro. Os Vaishnavas eles criam essas situações. Krishna ele cria Viraha e Milam. Então separação e o encontro. Porque quando você se encontra você fica muito feliz. E quando você está em separação você fica muito triste. Assim, Guru e Vaishnavas, o seu avirbhava e seu tirubhava. Aparecimento e desaparecimento. Assim eles criam o encontro e a separação, separação e o encontro. Apenas dando um exemplo. Às vezes as gopis elas se encontram com Krishna. Às vezes elas não conseguem se encontrar com Krishna. Algumas vezes as gopis se encontram com Krishna e algumas vezes elas não podem encontrar-se com Krishna. Então o Yoga Maya ela faz esse arranjo para se encontrar e para se separar. Na verdade o Guru e Vaishnavas. Eles são associados eternos ao Senhor, mas eles vêm de Goloka Brindava para ajudar os outros a... No processo espiritual e voltarem para Goloka Brindava. Por isso, Sukha Devangasua Maharaj citou esse verso diante de Pariksit Maharaj. O Senhor ele é misericordioso e ele descende de Goloka Brindava juntamente com seus associados. E ele faz doces lilas. E ele faz doces lilas. Se você ouvir essa lila, então você será liberado desse mundo material e irá alcançar a morada do Senhor. Você poderá alcançar o mundo espiritual e liberar-te deste mundo material. Da mesma forma, o Guru e Vaishnavas elevados, eles vêm de Goloka Brindava para ajudar as almas condicionadas. Porque o caráter dos Vaishnavas é impecável. Nirmolpavitra significa que é puro. e muito simples então por isso o Bhakti Vinod Thakura ele explica o Bhakti Vinod Thakura ele explica o Karate dos Vaisnavas os Gurus é impecável e não há nada de ruim no seu Karate mas as vezes pessoas invejosas elas impõem essas falhas então por isso o Bhakti Vinod Thakura disse que ele não se associa com eles então por isso ele disse hoje é um dia muito auspicioso porque hoje é um dia mais especial porque hoje é o dia do aparecimento de Guru Pada Padma e o aparecimento de Nithya Lila Pravistun Vishnupat e o desaparecimento de Nithya Lila Pravistun Vishnupat Ashtotrasatastra Srimat Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta Srimad Narem Goswami Maharaj e o apareceu a Missão Gaudiya por todo o mundo por meio dos seus discípulos através de seus discípulos então Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta então Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta ele é conhecido como o fundador acharya de toda a nossa Gaudhya Srimad Bhaktivedanta ele é um sac muito querido próximo de Shirmad Bhaktivedanta Nayanamani Manjari Nayanamani Manjari Nayanamani Manjari Nayanamani Manjari Nayanamani Manjari Shad Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta também trouxe todas as suas Saks e as suas associadas Kadhar Braupa também trouxe outras Saks e também associadas khanay preuangen א! ihnavaktivedanta Srimad Maharas rusty öst bhaktivedanta bhaktivedanta Srimad Maharas 守 ppmamha bhaktivedantaSrimad maharaj bhaktivedanta Srimad Bhaktivedanta Srimad Maharas Shad Raja pra mo Multimun bhaktivedanta Srimad Maharas lu bhaktivedanta Srimad Maharas assim pour OH Everyone All all his eternals Assim, todos os seus eternos associados apareceram aí, pregaram por todo o mundo e liberaram todas as entidades vivas. Como Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sila Bhakti Rakshak Srirar Goswami Maharaj, Sila Bhakti Pragyam Keshava Goswami Maharaj e outros predicaram por todo o mundo para ajudar as entidades vivientes. Primeiro eu quero falar algumas palavras em glorificação ao Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj. O Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj Hoje em dia é conhecido como Bangladesh. Ele nasceu em uma família de Vashinavas de alta classe. Quando ele tinha apenas sete ou oito anos, então ele foi para Mayapur com sua mãe para fazer Navadipa Dham Parikrama. Então quando o Navadipa Dham Parikrama terminou, então a mãe de mamãe negociou Maharaj, disse nós temos que voltar para casa, mas aquele pequeno garoto disse não, eu não quero voltar, eu não tenho que voltar para casa, eu já estou na minha verdadeira casa. Onde é sua verdadeira casa? O seu verdadeiro lar é Goluka Brindavan e Navadipa. Navadipa não é diferente de Brindavan e Brindavan não é diferente de Navadipa. Por isso esse jovem garoto disse, eu vim para minha verdadeira casa. Eu estou com meu verdadeiro pai e mãe, Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. E Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada deu para ele, Harinama. Deu Harinama para ele e deu para ele o nome de Sajjantsevaka Brahmacharya. Então ele ficou com Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada e Narahari Prabhu que era o presidente do templo, então ele serviu sob a sua guia Guru Vaishnavas. Mas ele tinha muito amor e afeição por Binodu Bihari Brahmacharya que é a Bhakti Pragana que é o Bhakti Pragana Kesha Vagoslav Maharas. Então o Sajjantsevaka Brahmacharya serviu o Guru Vaishnavas. O Guru Vaishnavas, sua bem guia de Narahari Prabhu. Na sua vida, existem muitas coisas místicas em sua vida. Por isso o Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, o colocou no Bhakti Vinod Instituto. Todos os dias ele cantava 64 voltas dos santos nomes e todos os dias servia Guru Vaishnavas. Ele ia para a escola. E à noite, Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, ele chamava os estudantes mais jovens. que vivem no templo. Dois que... Lembrem... Um Shloka... Então aqueles que aprendiam o Shloka, o Prabhupada falava, ele dava um chocolate. Então se você aprendeu o Shloka, ele te deu um chocolate. Mas naquela época, Siddhanta Sarasvaka Brahmacharya era muito inteligente. Todos os dias... Todos os dias... Ele se lembrava de 10 a 15 Shlokas. Os outros estudantes... Era difícil de se lembrar de um ou dois Shlokas. Mas Siddhanta Sarasvaka Brahmacharya recitava e se lembrava de 10 a 15 Shlokas. Então, Bhakti Siddhanta Sarasvaka Brahmacharya dava para ele muitos chocolates. Então, por isso, todos os Gauriyas Vaisnavas deram para ele o título de Dicionário Gauriya. Diccionário? Diccionário? Você sabe o que é o dicionário? Sim. Se você não lembra de alguma palavra, você vai até o dicionário. Então, da mesma forma... Siddhanta Sarasvaka Brahmacharya... Então, vamos negociar uma heróide. Ele era muito, muito inteligente. Se você sabe o que é um dicionário, quando algo não o conheces, vai e o buscas no dicionário. Da mesma forma, Sayatseva Brahmacharya e Siddhanta Brahmacharya, ele conhecia tudo. Ele disse, se você apenas olhar uma vez um Shloka, ele já não o esquecia mais. Ele tinha uma memória muito boa. Ele disse, se você ver esse livro, esse Granta... Então, ele fala qual é a editora daquele livro. Um dia, nós perguntamos para ele... O Guru Deva, quantos Shlokas você sabe? Quantos Shlokas você sabe? Quantos Shlokas você sabe? Quantos Shlokas você sabe? Ele disse, por sete dias e sete noites, eu falar o Shlokas, os Shlokas ainda não iriam acabar. Você não consegue imaginar a capacidade da sua memória. Por isso, todos os Gaudiya Vaishnavas deram a ele esse título. O dicionário Gaudiya. Então, se você não conseguir encontrar o Shloka, você vai até... Ele vai falar, esse Shloka está nesse livro. Então, o Vamana Goswami Maharaj, ele tinha muito conhecimento e uma memória muito boa. Ele sempre seguia a instrução do seu Guru Shlokas, Siddhanta Saraswati Prabhupada. Porque ele disse, o Guru Nisya, Guru Bhakti, são a coluna vertebral do nosso Sadhana e Bajana. A vida espiritual significa como nos tornarmos unidirecionados ao Guru Pada Padma. Entendeu o exemplo? Assim como o girassol. Hoje não trouxeram girassóis. Quando o girassol está sempre indo na direção do sol. Então, quando o sol se move do leste para o oeste, o girassol também segue esse caminho. E quando o sol nasce novamente, ele se volta para o oeste. Por isso, essa flor se chama girassol. Da mesma forma, o Guru Nisya, Guru Bhakti, são a coluna vertebral do nosso Sadhana e Bajana. Ele disse, essa vida humana é muito, muito rara. Depois de oito milhões e quatrocentas mil espécies de vidas, o Senhor nos dá esse corpo humano. E se você perder essa oportunidade de fazer o Guru Nisya, então novamente você terá que passar por essas oito milhões e quatrocentas mil espécies de vidas para novamente ter um corpo humano. Talvez, talvez não. Então, se você não aproveita esse corpo humano para ser maianizado, você vai passar de novo por essas oito milhões e quatrocentas mil espécies. E talvez adquira, ou talvez não, um corpo humano. Esse corpo humano é muito, muito raro. Não é fácil retornar a... É fácil ter novamente um corpo humano. Mas o Senhor é extremamente misericordioso. Ele nos dá esse corpo humano para que nós possamos nos associar com o Sadhu, o Guru. Então, não perca essa oportunidade de se associar com o Sadhu, o Guru e o Vajnava. que faz a Baja ni Sadhana. que faz a Baja ni Sadhana. Então, se você não precisa deixar o Madrugas em primeiro lugar, você deve sempre seguir a instrução do seu Guru. um dia uma chuva muito forte veio então Narahari Brahmachari disse hoje está chovendo muito forte então você não precisa ir para a escola ele lavou todas as suas roupas e ficou de gamcha então Bhakti Siddhanta Brahmachari veio e perguntou para Sajjanta Siddhanta Brahmachari você não foi para a escola? ele disse, você tem que ir para a escola mas Narahari Brahmachari tinha dito que hoje está chovendo muito forte, talvez que a escola não abra hoje então por isso ele lavou toda a sua roupa mas para o Upada ele tinha falado de maneira muito simples ele disse, você tem que ir para a escola naquela época os Brahmachari não tinham muitas roupas eles tinham apenas um dote uma camiseta, uma curta e um manto mas para o Upada ele disse, você tem que ir para a escola mas como que ele iria para a escola? então Sajjanta Siddhanta Siddhanta Brahmachari ele pensou então Sajjanta Siddhanta Brahmachari ele pensou o Upada disse que eu tenho que ir para a escola então Sajjanta Siddhanta Siddhanta Brahmachari foi até o seu quarto e orou para o Sr. Nishinha Deu então Sajjanta Siddhanta 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 Brahmachari então quando Sajjanta Siddhanta Brahmachari ele foi para o seu corpo o corpo e foi para o seu quarto, então ele viu que as suas roupas eram todas secas então parecia como se alguém que lhe hubiera planchado então parecia que alguém tinha passado as roupas dele então Siddhanta 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 ela foi para a escola então às 05 da manhã Siddhanta 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 Perguntou para Narahari, Prabhu, onde está Sajjantseva Kupramachari? Então ele disse, ele foi para a escola. Então, o Prabhu Padre disse, você disse que ele tinha lavado as suas roupas, como que ele foi para a escola? Então, o Prabhu Padre perguntou para Sajjantseva Kupramachari, como que você foi para a escola? Então, o Prabhu Padre perguntou para Sajjantseva Kupramachari, como que você foi para a escola? Você lavou sua roupa. Você lavou sua roupa, então Sajjantseva Kupramachari disse, ó Pravada, você me deu o Drishimha Mantra, então eu cantei esse mantra e orei para o Senhor Nishiniha Deva. Ó Nishiniha Deva, você protegeu o Pralada Maharaj. Você protegeu todos os devotos. Eu não sou um devoto, mas eu oro aos seus pés para que eu possa seguir a instrução de Prabhu Padre. E então, eu digo, ei Prabhu Padre, tu me diste a instrução e me diste o Drishimha Mantra, então eu lhe orei ao Drishimha Deva e lhe disse, tu protegiste a Pralada Maharaj e proteges a todos os devotos. Eu não sou devoto, mas por favor, ajude-me para poder seguir a instrução de meu guru. Então, eu vi todas as minhas roupas secas. Então, um milagre aconteceu. Ouvindo isso, Pralada abraçou Sajjantseva Kupramachari e começou a chorar. Disse, ó, como Nishiniha Deva é Bhaktavatsalya. Bhaktavatsalya significa que o senhor que tem muito amor parental com seus devotos. Se você tem um burunista guru Bhakti, então a senhora vai te proteger. Então, o Sajjantseva Kupramachari, ele tinha muita fé nas instruções do seu guru. E ele era experto em todos os tipos de atividade e serviços. Então, cortar o Sajjantseva, de cozinhar tudo, ele era perito. Então, ele era muito experto em tudo. Assim como Naradrishi na sua infância, ele servia todos os sagos. Então, na mesma forma, Sajjantseva Kupramachari servia todos os Vaisnavas. Você conhece a história de Naradrishi? Então, ele contou a sua história de vida para Vyasadeva. Naradrishi disse, quando eu era apenas um jovem garoto, eu ia na Assembleia dos Sadhus. Com a minha mãe viúva. E eu servia os Sadhus. Fazia Sajjantseva. Apenas lavava os potes dos Sadhus. Onde eles tomaram prachada. E eu também pegava os seus remanentes. E eu, com muita avidez, ouvia a Harikata da boca de Lótus dos Sadhus. O Sadhus ficará feliz se você ouvir Harikata. Então, Naradrishi, ele disse, na minha vida, na minha infância, eu fazia duas coisas. Eu servia os Vaisnavas e, simultaneamente, ouvia Harikata dos seus lábios de Lótus. Por isso, os Sadhus, eles me deram um mantra muito poderoso. E, por isso, os Sadhus me deram um mantra muito poderoso. Esse mantra é chamado Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Esse mantra é muito poderoso. Esse mantra é muito poderoso. E, com esse mantra, eu alcancei a morada do Senhor. Da mesma forma, que levamos o negócio com a Maharaj. O que é o Sadjant Seva com a Brahmacharya? O que é o Sadjant Seva com a Brahmacharya? Então, Vaisnava Seva, o serviço aos Vaisnavas? O Guru Seva, Vaisnava Seva é o nosso objetivo principal. Então, agora, chegando desta forma, Chilabhakti, Siddhanta Saraswati Prabhupada, partiu deste mundo. Então, o Sadjant Seva Brahmachary estava sempre com Vinod Bihari Brahmachary. Então, quando o Siddhanta Saraswati Prabhupada partiu deste mundo, o Sadjant Seva Brahmachary permaneceu com Vinod Bihari Brahmachary? E, naquele tempo, Vinod Bihari Brahmachary estabeleceu um templo, que é a Gauriya Vedanta Samhiti. Na Gauriya Vedanta Samhiti, há quatro pessoas e quatro membros da Gauriya Vedanta Samhiti. Então, na Gauriya Vedanta Samhiti, existiam quatro membros, quatro fundadores. O primeiro era Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. O segundo era Bhaktivedanta Samhiti Maharaj. Então, o tio de Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, que é Narasimha Maharaj. O terceiro era Bhai Charandeva, que é Bhaktivedanta Samhiti Maharaj. Porque naquela época, Bhaktivedanta Samhiti Maharaj era um homem de negócios. Ele tinha muito dinheiro, ele era muito famoso em Calcutá. Ele era um homem de negócio e ele tinha fortuna e riqueza. E ele era muito famoso em Calcutá. E o quarto era Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. E o quarto era Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Assim Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj estabeleceu a Gauriya Vedanta Samhiti. Então, alguns anos se passaram. Então, Shilatribikram Goswami Maharaj e Shilatribikram Goswami Maharaj. Shilatribikram Goswami Maharaj e Shilatribikram Goswami Maharaj. Se juntaram a Gauriya Vedanta Samhiti. Mas naquela época, Bhaktivedanta Samhiti Maharaj, Bhaktivedanta Samhiti Maharaj, ele era um Grihasta Abaycharan. Mas naquela época, Bhaktivedanta Samhiti Maharaj, ele era um Grihasta Abaycharan. Grihasta significa um homem de... um chefe de família. Ele era um homem de negócios. bengal químicos... o que se chama? Instituto... farmacê. Drugs. bengal químicos... e em Ilhabat, ele também estabeleceu... bengal químicos. Então, ele estabeleceu... em bengala... uma empresa de químicos. Então, agora, em este lugar, Shilatribikram Goswami Maharaj. Ele nasceu em Bihara. Agora, nasceu em Bihara. Então, em uma família de Brahmanas elevados, conhecido como Tiwari Parivar. Tiwari significa Trivedi Brahmanas. Tiwari significa Trivedi Brahmanas. Brámanas elevados. Brámanas de alta classe. Mas Shilatribikram Goswami Maharaj. Ele disse... Ele estava pensando... Eu tenho que fazer página de sadhana. Então, a minha vida, ela será bem sucedida. O Shilatribikram Goswami Maharaj. Estava pensando... Eu devo de fazer banyan e sadhana para que minha vida seja exitosa. Shilatribikram Goswami Maharaj. Ele era um... O oficial do alto escalão da polícia. Ele tinha duas filhas. Então, um dia... Um dia, as altas autoridades vinham à sua oficina e lhe pediam alguns documentos. As autoridades do seu departamento vieram e pediram por um documento. Mas ninguém conseguia encontrar esse documento. E, naquela época, o governo britânico governava. Então, se você não desse aquilo que eles queriam... Então, o governo britânico dava um castigo... Então, todo o departamento estava muito preocupado... Procurando onde estava esse documento. Gurudev disse... Todos os dias eu canto 64 voltas de volta. Todos os dias eu canto 64 voltas de volta. Então, todos os... Os oficiais estavam procurando esse documento em diferentes locais, mas eles não conseguiam encontrar. Então, Shila Gurudev, Shila Narino Goswami Maharaj estava apenas cantando os santos nomes. Então, ele só tocou uma gaveta. Então, como os santos nomes são milagrosos. Todos os oficiais foram procurando... Talvez 10 vezes, 15 vezes. Então, 10 vezes, 15 vezes, os oficiais procuraram nessa mesma gaveta. Mas, quando eu toquei essa pasta, na verdade... Então, o que aconteceu? Os documentos apareceram. Gurudev, Shila Narino Goswami Maharaj disse... Então, Gurudev disse... Veja quão poderosos são os santos nomes. Se eu cantar os santos nomes... Tomando abrigo nos pais de lotos de Gura, então a minha vida será bem sucedida. Então, cantei os santos nomes e apenas toquei essa pasta. Então, automaticamente, esses documentos apareceram. E todos os oficiais ficaram muito felizes. E o recompensaram muito. Então, Gurudev está pensando... Eu tenho que tomar abrigo nos pés de Guru Pada Padma. Sr. Narino Goswami Maharaj, na sua vida... Ele contou muitos milagres na sua vida. Ele contou muitos milagres na sua vida. Na Bhagavad Gita, Krishna, ele fala para Arjuna. A Bhagavad Gita significa que quer que você precise... Então, Krishna, ele irá carregar em sua cabeça para te dar. A Bhagavad Gita significa um direcionado. Então, aprenda esse verso da Bhagavad Gita. Então, Krishna, ele disse, eu irei carregar na minha cabeça. E aqui, Krishna afirma, eu vou carregar tudo isso sobre a minha cabeça. Sr. Gurudev, Narino Goswami Maharaj disse, quando ele era um grihasta, ele estava na vida da família. Ele estava completamente cantando os santos nomes. Ele estava bem surto cantando os santos nomes. Então, ele cantava... Somente depois de cantar 64 voltas, ele ia para o... Ele estava completamente absurdo cantando os santos nomes. Ele estava completamente absurdo cantando os santos nomes. Então, ele tinha que controlar o tempo para estar na oficina. Então, já era meio-dia e ele pensou, como que eu posso ir trabalhar agora? Eu já estou muito atrasado. Naquela época, você tinha que chegar sempre no horário. Então, ele tinha que... O horário é nove horas. Ele falou, já passaram três horas da hora de bater o meu ponto. Então, como que eu posso ir trabalhar? Então, nesse dia, ele não foi trabalhar. Então, no dia seguinte, quando ele foi trabalhar... Ele viu que no livro de registro... Eu tinha a sua assinatura. Então, o Shiluguru David disse, ontem eu não vim trabalhar. Quem assinou? Quem assinou meu ponto? Então, todos os oficiais falaram... Não, você veio sim. Você que assinou. O Shiluguru David disse, ontem eu não vim. Então, todos os oficiais falaram... Não, você veio e você trabalhou. Todos os oficiais lhe disseram... Não, você sim vim e também realizaste todos os seus deveres. Então, eles disseram muitos documentos. Este dia, ele assinou esse documento, esse documento. E eles disseram que o Shiluguru David havia firmado diferentes documentos. Porque eu já disse ao Gurudev que ele era um policial. Ele tinha tantas responsabilidades. Então, o Gurudev viu que todos os documentos estavam assinados com o seu nome. Então, o Gurudev, ele realizou... O próprio Krishna... Se manifestou da minha forma... E fez... O meu trabalho. O que o Krishna mesmo havia manifestado sua forma e havia realizado as labores por ele. Vocês entenderam? Então, o Shastra, ele disse... Então, o Shastra, ele disse... Então, o coração de Gurudev se derreteu. Ele pensou... O que eu vou fazer agora? O Shastra diz este verso... E então, o coração de Gurudev estava completamente derretido. Então, o que fazer agora? Então, ele pensou... Eu devo abandonar o meu trabalho e fazer Bajanissadana. Assim, a minha vida será bem sucedida. Assim, a minha vida será bem sucedida. Assim, a minha vida será exitosa. Então, o Gurudev... Então, o Gurudev... O Shastra, na Língua Samaraj... A noite, ele... Escreveu uma carta... Renunciando... Resignando... O seu posto... O seu posto... Então, ele pegou um trem... Ele foi para Navaduipadamo. E chegou a Navaduipadamo. Ele foi para Navaduipadamo. Ele não disse nada... Ela simplesmente tomou o trem para ir a Navaduipadamo. Não lhe avisou a nadie. E, naquela época... O governo britânico... O que é chamado? O que é chamado? O trem? O trem. 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 Chegou. O trem. 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 quem está vindo, como que eu vou levar alguém então ele só ouviu ele apenas ouviu que uma pessoa estava vindo de Tiwari então ele pensou, talvez seja um Tiwari então quando todas as pessoas estavam indo muito rápido porque a estação é muito cheia à noite então Sadjantseva Brahmachari ele viu uma pessoa bem alta então ele viu uma pessoa mais alta muito forte Gurudev quando ele era jovem você não consegue imaginar quão forte ele era quando Sadjantseva Brahmachari quando ele era jovem quando Sadjantseva Brahmachari ele era muito alto assim como Chaitanya Mahaprabhu muito alto, muito forte então quando ele chegou na estação Chaitanya Mahaprabhu perguntou para ele você é Tiwari? então Chaitanya Mahaprabhu como você sabe meu nome é Itwari? então Chaitanya Mahaprabhu então Chaitanya Mahaprabhu sim, como que você sabe meu nome? então Chaitanya Mahaprabhu meu Gurudeva disse para eu te levar para o templo por isso que eu vi até aqui então Chaitanya Mahaprabhu então Chaitanya Mahaprabhu vamos no Gossamaharaj e o Tanara e o Gossamaharaj chegaram no templo então Chaitanya Mahaprabhu então Chaitanya Mahaprabhu então Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu a primeira vez que eu vi o meu Gurudeva então eu me rendi completamente aos seus pés de lótus então antes de então aquela foi a primeira vez que eu me encontrei com um Gurudeva e eu me rendi completamente aos seus pés e naquela época Chaitanya Mahaprabhu então vamos no Gossamaharaj Chaitanya Mahaprabhu me deu serviço aos pés de Bhakti Pragyana que é Chaitanya Mahaprabhu você não consegue imaginar você não consegue imaginar Bhakti Mahaprabhu tomou abrigo nos pés de lótus de Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada e depois de 16 anos e depois de 16 anos Chaitanya Mahaprabhu veio e tomou abrigo nos pés de lótus de Bhakti Pragyana queixava Gossamaharaj e 16 anos depois foi quando Sila Narayan Gossamaharaj se encontrou com Sila Bhakti Pragyana queixava Gossamaharaj sempre dá respeito para Sila Bhakti Vedanta Narayan Gossamaharaj ele disse eu sou Júnior Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj ele é meu sênior mas ele sempre me deu respeito mas Sila Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj ele é um devoto maior e ainda assim ele sempre me deu seu respeito e Xandara Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj ele me deu chance de servir Bhakti Pragyana queixava Gossamaharaj então o Xandara Gossamaharaj disse eu sempre servi meu Gurudeva sou beguia de Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj mas Vamuna Gossamaharaj sempre me deu respeito você pode imaginar você pode imaginar Sila Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj ele tomou Harinama de Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj na verdade na verdade Sila Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj ele é o irmão espiritual de Bhakti Vedanta Vamuna Gossamaharaj Vamuna Gossamaharaj tomou Vamuna Gossamaharaj queixou Gossamaharaj naquela época Vamuna Gossamaharaj Vamuna Gossamaharaj então naquela época não era fácil de receber Diksha primeiro você recebia Harinama e depois de um ou dois anos você recebia Diksha mas Bhakti Vedanta Prahupada partiu então por isso não se adianta Seva com Brahmachari ele tomou Diksha de Bhakti Pragyana Keshwag Gossamaharaj naquela época Bhakti Pragyana Keshwag Gossamaharaj ele era um Brahmachari que naquele tempo em realidade ainda era Brahmachari ele era Binot Mijari Brahmachari naquela época o sistema disse você não receber Diksha Mantras você não não é você não pode cozinhar então o sistema o sistema indiano é muito estrito mas pouco a pouco pouco a pouco as coisas estão amolecendo se você não tivesse recebido então se você não receber Diksha Mantra então você não é qualificado para cozinhar para os Vashnavas e não para Takurji então quem poderia cozinhar para Bhakti Pragyana ou Binot Bihari Brahmachari então por isso Binot Bihari Brahmachari deu Diksha Mantra para Sajjana Sevak Brahmachari então assim Sajjana Sevak Brahmachari e Gurudev Goura Narayan Brahmachari eram muito cercanos um ao outro se você nunca se casou você é Brahmachari se você já se casou você é Dasa Dikari então seu nome é Goura Narayan Dasa Dikari então era Goura Narayan Dasa Dikari Brahmachari porque porque se tu eras casado tu nome não podia ser Brahmachari eras Dasa Dikari então era Goura Narayan Dasa Dikari Bar Gurudev Bhamana Goswami Maharaj and Narana Goswami Maharaj Baktianta Bhamana Goswami Maharaj eles eram muito próximos uns dos outros e Sertribikram Goswami Maharaj Radhanat Dasa Dikari e depois chegou Silla Trivika Goswami Maharaj que é conhecido como Radhanat Dasa Dikari então Radhanat Dasa Dikari que é Trivika Goswami Maharaj então eles são os pilares da nossa Gouria Vedanta Samide Silla Silla Baktianta Silla Baktianta Travika Goswami Maharaj e Silla Baktianta Narayan Goswami Maharaj Eles são os três pilares da nossa Gauriya Vedanta Samhiti. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma, Shiva e Vishnu. São os pilares da Gauriya Vedanta Samhiti. E por isso, eles são conhecidos como Brahma, Vishnu e Shiva. Então, o Shilabagdota Vamana Goswami Maharaj, ele era assim como Brahma. Porque depois que Bhakti Paraninu Kishu Goswami Maharaj partiu, então Vamana Goswami Maharaj se tornou o Acharya e ele dava o Dikshamantra. Então, todos falavam que ele era assim como Brahma. Então, o Shilabagdota Vamana Goswami Maharaj, o fundador Acharya foi Srila Vamana Goswami Maharaj. E ele é quem dava o Dikshamantra. Debido a isso, todo o mundo o conhecia como Brahma. Então, o segundo, o Vishnu, qual é o dever de Vishnu? É nutrir todas as entidades vivientes. Da mesma forma, o Gurudev Shilabagdota Narayana Goswami Maharaj, ele, por meio do seu doce haricata, ele nutria todos. Por isso, todos os chamavam, o reconheciam como Vishnu. E o dever de Shiva é destruir. Então, o Trivikram Goswami Maharaj, o haricata dele era muito poderoso e destruía todos os seus anartas. Muito difícil de tolerar. Você entende? É muito difícil que as almas condicionais não pudessem tolerar o seu haricata. Mas, sem ouvir haricata, como que o seu coração ficará limpo? Seu trivikram Goswami Maharaj. Ele dava um haricata muito poderoso que atacava diretamente no seu coração. E o seu coração, automaticamente, ele era operado e todos os anartas iam embora do seu coração. Então, por isso, ele é Shiva. O haricata de Trivikram Goswami Maharaj é assim como Shiva destruía todos os anartas do seu coração. Mas, as almas condicionadas não querem ouvir um haricata poderoso. Mas, as almas condicionadas não querem ouvir um haricata poderoso. Mas, as almas condicionadas não querem ouvir um haricata poderoso. Entendem? Entendem? Então, na nossa Gauriya Vedanta Samite, eles são conhecidos como os três pilares. Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj e Srila Trivikram Goswami Maharaj. Os Upanishads, on Upanishads no Upanishad nos explica… Om Lidhyva Mahesh 허�am. O Gurudeva é assim como o Brahma, o Gurudeva é assim como o Vishnu e o Gurudeva é assim como o Shiva. Por isso, em nossas escrituras, explica que o Gurudeva é como o Brahma, o Gurudeva é como o Vishnu e o Gurudeva é como o Shiva. O significado é que o Guru crie o Shuddha Bhakti no coração do seu discípulo por meio do mantra. O Guru nutre todos os seus discípulos por meio do Harikata. Sem ouvir Harikata, a sua alma não ficará feliz. Quer você acreditar ou não, a sua alma está chorando, eu quero ouvir Harikata, eu quero ouvir Harikata. O Shumad Bhagavatam dá evidência, assim como os pássaros preços numa gaiola. Esse corpo é assim como uma gaiola e dentro está o pássaro da alma. Nós estamos nutrindo a gaiola, mas nós não estamos alimentando o pássaro. Então, qual é o alimento da alma é Harikata? Esse corpo é assim como uma árvore. Então, tem dois galhos nessa árvore. De um lado está a alma, do outro pássaro que representa a alma, do outro pássaro é a super-alma. E entre tem uma tela. No lado esquerdo está o Atma, e no lado direito está o Paramatma, e no meio há uma pantalla. Paramatma consegue ver esse pássaro-alma, mas esse pássaro-alma não consegue ver Paramatma. porque no meio há uma pantalla negra. Então, essa tela preta significa Maya. Quando você escuta Harikata mais e mais, então essa tela preta desaparecerá. Então, por isso o nosso Shastra disse, qual é o alimento da alma? Então, o alimento da alma é Harikata. Então, sua alma está chorando. Então, você está dando alimento para esse corpo. Mas você não está dando alimento para sua alma. Você entende? Então, qual é o alimento da sua alma? Harikata. Harikata. Então, da mesma forma, o Guru, Brahma, Guru Vishnu. O Guru é assim como Vishnu, ele nutre as entidades vivas por meio do Harikata. Harikata. O Guru Deva é assim como Shiva. Eu já disse, o dever de Shiva é a destruição. Então, da mesma forma, o Guru, ele destrói todos os anartas do coração do seu discípulo por meio do Harikata. Então, o Guru destruiu todos os anartas do coração do discípulo através de sua Harikata. Então, agora estamos chegando nesta forma, em nosso Gauri Vedanta Samhiti. Vamos lá? Em everyone. Como no Bodelli Vedanta? Agreed. Ou assim? Agora, reevingção do nosso tema, então, temos três pilares na Gaudilla Vedanta Samhiti. Silla Bhakti Vedanta reminding Sudani Maharaj. Silla Bhakti Vedanta contra Shilla Bhakti Dedanta Narayan Naraaya, Gussamim Maharaj. Silla Bhakti Vedanta, Trimikramci Nossaamim Maharaja. E eles ficavam juntos e se reviam Shalabhakti Pragyan Kesha Vagosamara. Porque Guru Seva é o nosso principal objetivo. Estão servindo um Guru, então vocês se livraram de Maia e irão alcançar a morada do Senhor. Então hoje é um dia muito auspicioso. Ao mesmo tempo, estamos tendo o aparecimento de um Acharya e o desaparecimento de outro Acharya. Então nesse dia nós temos nos lembrado dos seus passatempos, da sua história de vida, das suas contribuições. Todo discípulo tem o dever de glorificar o seu Guru. Krishna lhe diz, primeiro adore o seu Guru. Então você deve me adorar. Porque sem a misericórdia de Guru, nós não podemos alcançar Krishna. E nunca critique Guru. Nunca mais olhe na face de alguém que critica o meu Guru. Porque se você criticar Guru e Vishnu, então todas as atividades pecaminosas irão contaminar a sua mente e você perderá tudo. E você vai contaminar e você vai fazer todo tipo de coisas equivocadas. Um sadhu, ele estava cantando os santos nomes e ele construiu um belíssimo templo. E do outro lado do rio tinha uma prostituta. E o outro lado do rio estava vivendo uma prostituta. E o sadhu, todo dia, ele ia até o terraço do templo e ficava criticando a prostituta. Então por isso, todas as má qualidades da prostituta entraram no coração do sadhu. Mas a prostituta, todos os dias, ela prestava reverências para o templo. No topo do templo eu tenho uma sudarsana chakra. Então ela prestava reverência. E ela pensava, de acordo com o meu karma passado, eles estão fazendo essas más coisas. Mas os sadhus estão cantando os santos nomes, fazendo bais de sadhana. Então veja, a prostituta estava pensando no sadhu e o sadhu estava criticando a prostituta. Então ao mesmo tempo, o sadhu e a prostituta deixaram o corpo. Então os jamadutas foram diante do sadhu e bateram no sadhu. Porque você é um sadhu, mas o tempo todo você ficava criticando a prostituta. Por isso todas as más qualidades da prostituta vieram para o seu coração. E os Vishnudutas, eles vieram com sua carruagem até a prostituta. Eles disseram, embora você tenha cometido muitas atividades pecaminosas, mas porque você estava sempre reverenciando o sadhu e o templo. Então por isso nós iremos te levar até o Sr. Vishnu. Então o Krishastra diz, nunca critique a ninguém. Se você criticar alguém, então as más qualidades irão vir até você. com o que fazer. Então nunca critique ninguém. Cante os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então por isso nunca critique a ninguém. Ele disse, eu nunca critiquei ninguém. Eu estava sempre cantando os santos nomes e glorificando o sadhu, o guru e o Vaishnavas. Ele disse, você tem que seguir as três estátuas do macaco. Quais são as três estátuas dos macacos? Então o macaco ele tapa os seus olhos. Então significa que o macaco está dizendo, eu não vou ver as falhas dos outros. Outro macaco ele tapa os ouvidos. significa que não vou ouvir as faltas de ninguém. Outro macaco está tapando a sua boca. Eu não irei falar nada das falhas dos outros. Então assim nós devemos cantar os santos nomes, fazer sadhana e vagina. O que é isso? O que é isso? O guru e o Vaishnavas estão pregando pelo mundo inteiro. Ele veio para os países ocidentais muitas vezes. Ele viajou por todo o mundo e assim ele purificou o coração de todas as entidades vivas. Ele veio aqui. Ele veio aqui? Mexico City? Sim. Ele veio na cidade de México. Onde? Em 2002. Em 2002. Em 2002. Em 2002. Em 2002 ele veio para o México. Ele ficou em qual casa? Nessa casa. Então esse local ele é? O Mahatirta. O Mahatirta. O Mahatirta. Se o Mahatirta ele fica no local, então esse local ele é o Mahatirta. Se o Mahatirta se for em algum lugar, esse lugar deve ser chamado Mahatirta. Então apenas toque essa poeira e seu coração será purificado. É necessário apenas a sua fé, Shiradá. Se você tem fé, apenas toque esse local e o seu coração será purificado. Sua mulher. O Mahatirta. O Mahatirta. Se o Mahatirta. Ele veio também? Se o Mahatirta. Também vindo ao México. Se ele veio ao Máharaj. Se o Mahatirta. 50 anos atrás, a primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. Quantas vezes ele veio ao México? Dua. Dua. Gulludian. Se ele veio a que quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Ele veio ao Mahatirta, mas uma vez que ele veio visitar o médico Cancún. Então ele veio duas vezes. Então ele veio duas vezes. Então o Shalapakita Vantanta, o Maha Raji veio duas vezes. O Shalapakita Narayim Gossama veio duas vezes. Bhakita Vaibapuri Gossama veio quatro vezes. Bhakita... Bhakita... Bhakita Olabhatita, o Maha Raji não veio. Então esse local é o Maha Tritã. Chega Willis, Chiangayai, Chiangayai. Então agora mi�, depois puye, depois alaati, depois disso, vayan a tomar o prasada.